Tem uma coisa que a gente pode considerar universal nesse mundo são os paralelos que guiam a moral e a ética, o bem e o mal. E um dos maiores representantes do tal lado sombrio da força, depois do Darth Vader, é claro, são os demônios, que são temidos até os dias de hoje e olha, eu também tenho esse medinho, viu? Normalmente são conhecidos pela pele vermelha, chifres e tridentes, a face de tudo que há de ruim no mundo. Mas acontece que eles podem ser muito mais assustadores do que isso, viu? Uma notícia ruim pra você e pra mim também. O meu nome é Vitor Lizita e hoje eu vou te contar sobre os demônios mais assustadores dos infernos, aqueles que colocariam até o Hades pra correr. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que o diabinho de pele vermelha, o chifrudinho, é uma versão cristã, que foi muito difundida ao longo dos séculos. Mas os demônios, ou o conceito de demônio, surgiu bem antes do cristianismo e com uma conotação bem menos negativa, que se foi construindo com o tempo em diferentes lendas e tradições. Eram seres imperfeitos, mas que agiam de acordo com a índole do próprio ser humano. Uma dessas muitas facetas são os dins, os gênios, que literalmente oferecem desejos pras pessoas sem distinguir o bem e o mal. E a gente sabe bem os problemas que isso pode causar. Como eu já disse aqui pra vocês, a ideia de demônio que existe hoje foi fortemente influenciada pelo cristianismo. Você provavelmente conhece Lúcifer, ou Satanás, ou Beelzebú, Tinhoso, Coisa Ruim, Tranca Rua, ou qualquer outro nome que já foi dado pro demônio mais popular, o Rei do Inferno. E é por isso que eu acho que não dá pra começar essa lista com outro, senão o demônio que desafiou as leis de Deus e já comandou o lugar mais nefasto do mundo. Foi ele quem designou a função de cada um dos outros demônios, inclusive os príncipes do inferno. Então, basicamente, tudo de ruim que aconteceu a partir das mãos de um demônio teve o dedo dele. Eu aceito que começar com o Rei do Inferno é um pouco batido, então eu vou te contar sobre o Azuzu. Se você for muito fã de filmes de terror, vai lembrar que foi ele quem possuiu a Menina do Exorcista, de 73. Digamos que ele nasceu no folclore mesopotâmio, junto com várias outras figuras impressionantes, como o Tiamat. Era representado por um corpo humano com cabeça de leão, garras no lugar dos pés e uma cauda de escorpião. Era basicamente uma quimera, e do pior tipo. E além disso, o Pazuzu era conhecido entre os mesopotâmicos como o Vento do Sudoeste. Para os crentes da época, era ele quem trazia tempestades, estiagem e a destruição de casas e alimentos. E por isso, era considerado um bicho pavoroso, um mau aguro. Só que apesar de trazer tantas coisas ruins, ele também era visto como útil para os humanos, porque mantinha outros demônios malévolos afastados. Lembra que antigamente os demônios não eram apenas ruins? Olha, eu acho que ele aguentaria o Hades no X1, viu? Agora eu quero te contar sobre um demônio que vem lá do gnosticismo, que é tipo um conjunto de várias correntes religiosas na região do Mediterrâneo do século I d.C. E eu já te adianto que vai ter vídeo especificamente sobre isso aqui no canal, então fica ligado para não perder. Abraxas também é conhecido pela aparência de quimera, com uma cabeça de galo, corpo de homem e pernas de cobras. Eu até vou dizer que é menos imponente do que o que tem a cabeça de leão, mas nem por isso deixa de ser assustador. Tem até umas imagens bem apelonas do bicho, vai vendo. O problema com o Abraxas é que existem hoje pouquíssimas informações sobre ele. Era o deus dos hereges basilianos, que também já foi entendido como um deus egípcio e um demônio, chamado de Arconte. Um cara misterioso, muito provavelmente porque os cristãos queimaram muitos textos gnósticos, erradicando o que se sabia até então dele. Para muitos, ele era o deus acima de todos os deuses, a figura mais importante daquela região, que naturalmente acabou se tornando um demônio no cristianismo. Muito por conta da falta de bondade que lhe foi atribuída. Como demônio, ele ficou conhecido por ser indefinível, já que ele é tudo o que há de bom no mundo, mas também todo o mal da terra. Agora é o seguinte, eu tinha falado de Beuzebú, Lúcifer e Satanás, mas é bom lembrar que embora possam sim se referir à mesma entidade, cada um desses nomes pertence a um demônio diferente. Calma que eu vou explicar. É como que os nomes e até a história deles possam se confundir. Aqui no canal mesmo já rolou até uma discussão sobre isso no vídeo dos deuses de Record of Ragnarok, por conta do Beuzebú. Mas agora eu quero falar sobre o Baal, que também recebe esse nome. O demônio nasceu com os Fenícios, 1500 anos antes de Cristo, e é reconhecido como o primeiro rei do submundo. Ele chegou lá muito antes do Ardes, que inclusive tem um rolê aqui. Você lembra do elmo da invisibilidade do rei dos mortos grego? Então, o Baal também tem poderes. E no caso, ele concede invisibilidade e fertilidade aos homens e comanda 66 legiões de demônios do inferno. Sua aparência também não é nada agradável, com Baal sendo descrito de várias formas em vários Grimórdios. A chave menor de Salomão, por exemplo, diz que Baal apareceu em formas mutáveis, às vezes como um gato, um sapo, um homem ou uma combinação terrível dos três juntos de um corpo de uma aranha. Uma lindeza. E pra quem não sabe, os Grimórdios são livros, coleções de feitiços, rituais, encantamentos e uma espécie de catálogo sobre todos os demônios e criaturas que se conheciam na época da Idade Média, quando a maioria deles surgiu. Um dos mais populares é o Grimórdio A Chave Menor de Salomão, que conta com descrições dos 72 demônios invocados e presos por Salomão, pra que fossem obrigados a trabalhar pra ele. Entre esses 72 demônios se encontra Furcas, um ancião cruel que tem barba longa e grisalha, e monta em um cavalo branco usando uma arma afiada em sua mão. Parece até o Gandalf, só que assim, uma versão muito mais assustadora e perigosa. Por mais incrível que pareça, ele também é conhecido por ser um ótimo professor de filosofia e astrologia, além de ser um conquistador nato, notório pelo seu orgulho e o comando das 20 legiões de espíritos. A mitologia eslava conta a história de Kort, um espírito maligno que tinha todas as características dos demônios modernos, chifres, cascos e uma cauda. Os antigos eslavos acreditavam que Kort era filho do deus Chernobog com a deusa Morana, e que era um deus do destino, que consequentemente traria a morte consigo. Extremamente apelão, viu? Mas, pra variar, foi só com a chegada do cristianismo que Kort passou a ser visto como uma encarnação do mal e um demônio de fato. Agora, Kort nada mais é do que um dos servos menores de Satanás, mas ainda assim, o visual com chifres e garras arranca um susto de qualquer um. Por outro lado, a mitologia persa é muito rica e conta com vários contos épicos, contando as histórias daquela época. Um desses épicos, chamados Shanameh, apresenta Div-e Sepid, que eu acho que é assim que se fala, que também é conhecido como Demônio Branco, que resolve sequestrar um rei pra tomar o seu poder. Div-e é considerado um ser tremendamente forte e altamente qualificado em feitiçaria e necromancia. A história conta que ele usa desses poderes pra convocar fortes tempestades de granizo e pedras pra destruir o exército do rei Kai-Kavus. Após sua captura, junto de seus comandantes, o Demônio Branco os cega e os aprisiona em uma masmorra. É o herói mítico persa, Rostan, quem liberta Kai-Kavus e mata Div-e Sepid, usando o sangue do demônio pra curar a cegueira que foi infringida ao rei e seus homens enquanto estavam no cativeiro. Aparentemente, esse demônio aqui só queria causar um caos ali, né? E esses foram os demônios mais assustadores de hoje. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. E inclusive, se eu esqueci de algum demônio assustador, me conta aqui nos comentários que eu posso voltar com uma parte 2 dessa lista pra vocês, beleza? Um forte abraço, vida longa e próspera!